Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Se você chegou aqui, com certeza você está curiosa para saber sobre esse produto que eu vou falar, né? Que é para sexualidade. Sim, para quem sofre com esse problema, né? Que a gente sabe que é super comum. Então, fica comigo até o final do vídeo para você saber mais informações sobre esse produto. Bom, gente, como eu falei no começo, né? A gente sabe que, a gente pode focar que 99% dos homens aí chegam a abrochar, sofrem com problema de ereção e comigo no meu relacionamento não foi diferente. Chegou um tempo que eu, minha namorada, a situação não estava muito legal, não estava muito boa e não estava bom para ele, também não estava bom para mim, mas é aquela coisa, né? O homem, ele nunca vai procurar ajuda. Ele sempre acha que está tudo certo, está tudo bem. E a gente sabe que no nosso relacionamento sempre é a dois, né? Então, se não está bom para um, também não vai estar bom para o outro. E eu estou sempre falando para ele, né? Sempre falava, olha, acho que você precisa procurar ajuda. Porque, gente, quando tinha nosso momento a solas ali na intimidade, ele ejaculava muito rápido, não estava muito legal e eu sentia que ele se sentia um pouco mal com a situação, mas ele não queria me falar, né? Não queria procurar ajuda, como eu falei para vocês no começo do vídeo. E eu falei para ele, você precisa buscar um tratamento, você tem que ver o que está acontecendo, porque isso realmente não é normal, não está legal e vamos ver o que a gente consegue fazer. E ele sempre me enrolava, né? Eu falava, vamos marcar um médico, né? O médico faz exames, passa um produto para você fazer e nada. Até que um dia o abençoado chega em casa todo feliz, mostrando, né? Uma caixinha de produto que o amigo no serviço indicou para ele. Ele falou, olha, amor, o menino do serviço me indicou, falou que dá super certo e você vai ver, vai melhorar. Ok. Gente, ele começou a tomar e eu percebi que as coisas, elas começaram a piorar. Ele já não conseguia ajudar nos finalmentes, assim, o que era rápido foi questão de minutos. Ele sentia muita dor no corpo, ele reclamava para mim, que dor no corpo, muita dor de cabeça, diarreia, tontura. Ele falava que sentia o coração dele disparar muito rápido toda vez que ele tomava. Então, eu falei para ele, olha, acho melhor você parar. E a gente realmente procurou uma ajuda de verdade, porque é o produto que está te afetando. E de defeito, gente, ele parou de tomar, né? O produto. E ele voltou ao normal, assim, podemos dizer. Aquelas dores que ele sentia, aquela diarreia, você de volta parou. Então, a gente foi no médico, né? A gente explicou a situação. Pedimos um produto. Tanto que para facilitar para vocês, gente, o produto, o link vai estar aqui na bio, tá? É só vocês clicarem, vocês vão direto para o site. E o médico falou, você vai fazer o tratamento completo de seis meses, falou para ele. Qualquer coisa, depois a gente volta, faz os exames e vê se está tudo certo. Gente, ele começou a tomar, eu vou falar para vocês, olha, o produto é milagroso, tá? Além dele ser bom, a gente viu uma melhora aí com três meses, tá? Ele está indo para o quarto mês agora. A gente viu uma melhora assim com três meses. Realmente, não tem do que reclamar, melhorou muito. Então, ele também, gente, ajuda ao crescimento do pênis. Então, para você, homem que sofre também disso, fica tranquilo, tá? Que ajuda bastante. E uma coisa positiva, gente, que a gente comprou pelo site oficial. Chegou com menos de 15 dias e veio numa caixinha super discreta. Então, para você que tem vergonha, fica tranquilo que vem se por discreto. Ninguém nem vai saber que é para isso, né? Que você vai estar tomando. E eu falo que ajudou, melhorou muito, salvou o nosso relacionamento. E outra coisa, um adendo que eu vou deixar para vocês, gente. Se vocês verem vendendo em mercado livre, Shopee, grupo de Facebook, WhatsApp, por favor, não comprem, tá? Porque é falso, gente. O único verdadeiro que ajuda mesmo é o que está aqui. É o link da bio que vocês vão clicar. Vocês vão direto para o site, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se for possível, deixa aquele like que ajuda bastante. E conta aqui para a gente o que vocês estão achando. Qual a sua experiência que a gente vai estar lendo tudo, tá bom? E até o próximo vídeo de depoimento. Tchau! 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 Tchau!